Presidente, deputado André Ciliano, como lá dentro no Colégio de Líderes, deputado Conte do Tempo, defendemos as nossas emendas, nenhuma delas aprovadas. Emendas, por exemplo, que mexiam no fundo do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Por quê? Porque sem alterar o fundo, sem fazer com que a sobra possa voltar, mesmo que fosse de forma carimbada, por executivo, este projeto pode criar qualquer coisa, menos o teto. É um projeto enganoso. Não é verdade a imagem que se passa lá para fora, de que o que a gente está provando aqui é a austeridade sobre todos os poderes. Isso não é verdade. Isso é uma enganação. A austeridade está exclusiva sobre o executivo. O cálculo e a maneira e o acordo que foi feito livra completamente e, mais uma vez, o Poder Judiciário, o Ministério Público, de qualquer nível de sacrifício. Não sentiram essa crise até hoje. Receberam em dia e todos os seus penduricalhos continuam firmes no mesmo local. Isso é fato, senhoras e senhores. Isso é fato. Não se teve, mais uma vez, coragem para mexer no Poder Judiciário e no Ministério Público. Com todo o respeito que têm as instituições, mas não se teve coragem. A crise continua sendo uma crise exclusiva do executivo. E isso faz com que a população seja aquela que pague essa conta, na verdade. Esta é uma crise de receita. Sabemos disso. Qualquer estudo minimamente sério aponta que não é uma crise oriunda de despesa ou de crescimento de despesa. É de receita. E quando você pega o executivo e diz que ele não vai mais ter recurso para investir, isso significa que você prejudica a possibilidade de novas receitas. Por que esse governo não mexeu de forma coerente e competente na dívida ativa que está cobrando, pela lei do orçamento que votamos aqui, 0,27% apenas? Por que não mexe no benefício fiscal? Por que não mexe numa receita efetiva para combater a crise? É claro que muitos aqui estão votando que quando o governo deixa de pagar a dívida com o Poder Federal, ele cria uma folga imediata de caixa que vai poder colocar em dinheiro e salários. Isso ninguém é contrário. Mas, na verdade, a exigência do ajuste, deputado André Ciliano. É para criar superávit. Por isso é essa exigência do governo federal, para que o governo estadual pague a sua dívida com o próprio governo federal. Não está preocupado com o crescimento do Rio de Janeiro. Está preocupado com uma crise imediata, criando um mecanismo que pode fazer com que essa crise, daqui a algum tempo, seja muito pior do que ela é hoje. Porque vai endividar ainda mais e tornar mais incapaz de gerar uma nova receita. É uma irresponsabilidade e um projeto enganoso que se volta aqui hoje. Não tem austeridade sobre quem deveria ter. Esses vão continuar com ampla folga nesse momento. Por isso, o encaminhamento é do voto não, pelo que realmente esse projeto representa.